O cineasta Jean-Luc Godard dizia ter pena do cinema francês porque lhe faltava dinheiro e do cinema americano porque lhe faltam ideias. O que o Godard diria do cinema brasileiro? Talvez a minha convidada saiba, diretora roteirista, gestora de políticas públicas para o cinema e produtora de filmes exuberantes, Laís Bodansky. Bem-vinda. Olá, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme bater esse papo com você. Obrigada. E você aí entra na hashtag Provoque em comentários do YouTube. Ô, Laís, é bicho de sete cabeças, chega de saudade, como nossos pais. Os nomes dos seus filmes são nomes de músicas, são agradáveis ao ouvido. Você é que tem a arte de dar nome para os seus filmes ou isso é coisa do pessoal do marketing? Olha, por coincidência, os filmes que eu realmente dei o nome eram todos nomes de música, né? E o único que eu não dei o nome não tem nome de música, que é As Melhores Coisas do Mundo, mas o título que eu queria era o título de uma música, mas é coincidência. Qual seria o título? É, a Ovelha Negra. Queria Ovelha Negra. Melhor, hein? Não tô querendo dar palpite. E aí, no caso, quem escolheu Melhores Coisas do Mundo, de fato, foi a área de marketing da Warner. Erraram. O título é esse. Erraram. Eu gosto, eu gosto. Agora eu gosto. Mas na hora eu falei, ai, gente, mas não, tinha que ser um nome positivo e tal. Ah, eu falei, então tá, foi um monte de melhores coisas do mundo. Mano, eu tô com 15 anos, imagina com 30. Vou poder ter um mega arquivo, como todas as que eu já peguei. Meu, ninguém quer saber quem espalhou as fotos. Todo mundo só quer as fotos da Valéria Pelada. Você quer saber o endereço do inferno? O inferno não é aqui. Eu acho que os meninos têm que mudar dessa escola. Tá todo mundo com medo de ser usado a vez. Se a galera da escola ficar sabendo da história do papai, a gente tá ferrado. Os seus filmes, eles tratam de temas difíceis e são sucesso de público. É possível, Laís? Não vai me dizer que é possível não subestimar a inteligência do público? É, eu acho que o cinema que eu faço, na verdade, ele é o que as pessoas chamam desse cinema no meio. Ele não é o cinema completamente fechado, investigativo, de linguagem, ou seja, que não necessariamente comunica com muita gente. Mas ele também não é o blockbuster, o filme de mais de um milhão de espectadores. Ele é esse cinema médio que, na verdade, todas as grandes distribuidoras falam que buscam esse cinema. O que seria esse cinema médio? Você fala que você é a cineasta do filme médio. O que é isso? Olha, é um cinema que tá preocupado, sim, com a história, com a narrativa, né? Assim, que tem uma mensagem que provoca uma reflexão, por mais que seja entretenimento. Tudo é entretenimento, tem que ser. Mas tem uma provocação ali pra que o público saia de alguma forma modificado, que, de alguma forma, aquele filme interfira na sua vida. Assim, pra mim, um filme, ele funciona quando você sai da sala de cinema e começa a pensar na sua própria vida. Roll, camera, action! Você tem uma etapa predileta dessa Via Cruzes, que é botar um longa-metragem na tela, sabe? Porque tem gente que gosta da montagem, tem gente que não suporta a filmagem. Qual é a sua... Você escreve, você, enfim... Você tem uma fase predileta? Eu... Cada filme eu gosto de uma fase, né? Assim, porque cada filme é um projeto. Por exemplo, como nossos pais, eu tava louca pra ir pro set. E todo o processo da escrita foi uma delícia. Foi a primeira vez que eu assumi a escrita. O ensaio foi sensacional. O grande encontro com a Maria Ribeiro. Quando eu fui pro set, que ligou a câmera, foi um horror. Meu Deus! Que decepção! E aí? Gente! Como é que resolve? Quando que vai acabar esse negócio eu não aguento mais, assim? Como é que você sai de uma dessa? Então, não sai, respira fundo e vai, né? Assim, no caso... Mas é por que que deu errado? Porque eu e a Maria Ribeiro, a gente se deu muito mal no set de filmagem. Nós éramos grandes amigas antes e ficamos depois. Mas durante a filmagem foi um horror. Então, foi uma tortura. Pra mim e pra ela também. Acho que pras duas e pra equipe que ficavam assistindo as cenas. Não consigo imaginar isso. Eu acho que vou ter que ver um filme de novo. Meninas, quando o papai acabar de lavar a louça, a gente vai, tá? Então já é pra mim e pra mim as coisas. Eu não tô perguntando a opinião de vocês. Você é dura com elas, não? Deve ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo. Eu não sei se você sabe, o Spielberg, ele tem um quadro no escritório dele que é um menino em cima de um trampolim morrendo de medo de saltar, do Norman Rockwell. Enfim, ele bota esse quadro lá porque ele fala que ele vive isso todo filme que ele vai fazer. E ainda bem, né? Porque se você não vive isso, você não faz um filme. E como que você lida com este momento? Você já viveu pânico diante de um negócio de você falar, eu não vou conseguir? Já. Já paralisei, já, claro. Eu já tive, eu lembro no Chega de Saudade, eu tive, era cinco e meia da manhã, a van veio me buscar pro set de filmagem. Eu na porta do elevador não conseguia descer e o Luiz veio lá e disse, vai, a van tá te esperando. Eu falei, nossa, mas eu não tô entendendo porque eu escolhi essa profissão tão estranha. É uma profissão que eu fico reinventando a vida, decidindo, o ator entra por aqui, fala aquilo, assim, é como se eu tivesse esse poder divino de reinventar a vida. E me deu uma crise existencial porque, por que que eu fico recontando as histórias da vida? Eu não tenho mais é que viver a vida e pronto. Não tem que ficar recontando. Aí o Luiz falou, tá bom, Laís, a gente continua a sua conversa depois. Agora desce que a van tá lá te esperando. E ele me tirou daquela estátua, assim, de, é, tem que fazer o filme. Então, vamos lá. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber. Olha, eu gosto, assim, de um homem pelado, molhado de suor em cima de mim. Ai. Olha o swing, olha a batida, olha a batida. Você não acha que você tá abusando do corpo, não? Não, tô. Dançando desse jeito, com esse velho, assim. É, pelo menos eu tô me divertindo. É, tá se divertindo com um puta velho folgado, tá? Até hoje é assim, Laís. Nós estamos aqui conversando e eu sei que você tá gestando aí o Pedro, né? Um filme sobre Dom Pedro I. Até hoje é assim? Até hoje é assim. Esse filme, A Viagem de Pedro, eu acho que é o meu filme mais difícil. Que talvez eu tenha tido a maior crise. E a crise dessa vez, assim, em todas as etapas, né? Se a filmagem, ao contrário, a filmagem foi muito tranquila. Quem diria, né? O meu maior filme do ponto de vista de produção, né? Filme de época, com figurinos e cenários. Um filme que se passa num barco. Ou seja, tinha estúdio que tinha que reproduzir o balanço do barco. Uma delícia. Uma brincadeira, assim, que é um dos grandes prazeres de fazer cinema, que é essa mentirinha, justamente, né? Que é enganar o público, brincar de mágico, né? Então, foi um prazer a filmagem. Mas a montagem, assim, até a gente chegar no corte, nunca demorei tanto pra achar o filme na montagem. Meu grande parceiro, o Gripa, assim, fiel parceiro, assim, não soltou o osso até a gente falar, agora a gente tem um filme. Mas foi realmente difícil. Foi... Deu muita crise. O que é isso? Que vergonha se eu não entregar um filme minimamente decente, né? Pra equipe que fez, pro elenco, né? Assim, então... Mas é pra mais gente, Laís. Porque olhar pra história do Brasil hoje é muito perigoso. Qualquer interpretação... O que que Dom Pedro I pode nos ensinar sobre o Brasil? Olha, o filme, na verdade, ele conta a história do Dom Pedro do Pedro, né? Ele conta a história desta pessoa num momento de crise, porque o filme se passa quando ele deixa o Brasil. Ele vai embora num momento de muita reflexão, né? Assim, ele vai se preparando pra uma guerra contra o irmão, justamente, em Portugal, mas com uma grande decepção, assim, de ele praticamente vai embora expulso do Brasil, né? Assim, então, um país que ele se considerava brasileiro, apesar de não ter nascido no Brasil, e também uma história de vida. Ele era um grande... Gostava de viver a vida com as próprias mãos, assim, de verdade, no sentido, assim, de cavalgar. Ele era marceneiro, fazer as coisas com as mãos, né? E ele tinha muitas namoradas, é isso que a gente sabe. Muitas namoradas. Mas numa visão, talvez, mais contemporânea, em que ele reflete sobre todos esses amores que ele teve, mas não de uma forma positiva, como se ele fosse esse grande namorador. Não, mas ele sentiu muita culpa. E isso tem nos livros de história, né? Assim, isso já depois, nesse momento já da vida dele, que a Leopoldina já tinha morrido, ele sentiu muita culpa. Ele realmente percebeu que ele extrapolou, ele passou do ponto, né? O que ele fez com ela, e ele exagerou. E aí, só que a questão é que não só com ela. Você pegou o Rodrigo Santoro e fez um filme com ele, assim, que está na história, O Bicho Sete Cabeças, e você enxergou nele uma coisa que ainda as pessoas não tinham visto, né? Me corrija se eu estiver errado. O que você viu no Rodrigo para ser esse ator incrível que ele é, que ele não tinha na hora que você dá esse protagonismo para ele no Bicho? O Rodrigo já era esse grande ator. Acho que faltava justamente alguém revelar isso, talvez, para o grande público, né? Quem, na verdade, me chamou a atenção para o Rodrigo foi o Paulo Autran. O Paulo Autran, naquele momento, tinha feito com ele uma minissérie, né? Que ele fazia um padre. Era muito expressivo, com fala ou sem fala. E eu acho que o cinema gosta disso. O cinema gosta dessa parte do olho. E o Rodrigo é muito expressivo e introspectivo, no sentido de ele é minimalista. Ele, com poucas coisas, você gruda nele. E ele tinha também uma fragilidade que eu precisava para a personagem. Então, eu enxerguei isso nele. E é interessante, até o cartaz do filme, ele está assim meio de perfil, né? Do Bicho Sete Cabeças, que, aliás, completa 20 anos agora, no mês de maio de 2021, do lançamento. Grande filme, grande filme. Mas o Rodrigo, ele mesmo falava, eu nunca tinha me visto dessa forma. A televisão não mostrava ele desse jeito, assim, nem de perfil, porque as câmeras estavam sempre, de alguma forma, mostrando ele nos seus melhores ângulos, sei lá qual é o critério. Mas, assim, a câmera do cinema, a linguagem do cinema, e desse filme especificamente, mostrou um outro Rodrigo, revelou um outro Rodrigo até para ele mesmo. Mãe, eles dão choque nos loucos, eles vão dar choque na minha cabeça, eles vão dar choque, mãe! Um homem de seus parentes sem comer pode levar à loucura. Um discurso pode levar à loucura. Como observar o comportamento humano e enxergar coisas que as pessoas não estão vendo? Você tem esse esporte como profissionalmente, né, observando atores? É, eu acho que eu tenho esse esporte, não é nem observando os atores, é observando a vida. E é engraçado também que, quando a gente escolhe, isso é para qualquer coisa, né? Quando a gente está grávida, parece que o mundo inteiro engravidou, você só vê mulher grávida na rua. Então, quando você escolhe uma temática para um filme, parece que o mundo inteiro só está falando sobre aquilo. Você liga, né, um imã, né? Assim, parece que as coisas pulam em você. Mas, na verdade, é você que abriu essa portinha e está em estado de alerta. Eu fico sempre em estado de alerta. É muito interessante. Eu não tenho esse controle. Eu tenho meu bloquinho de notas e, a qualquer momento, eu tenho que ir lá fazer uma anotação. Ah, para aquele projeto, tal coisa, tal cena. E é interessante, funciona. Depois, eu abro essas gavetas na hora de organizar, de escrever ou de ensaiar. É importante. Eu acho que todo artista e cineasta e roteirista, a gente precisa ter suas gavetas. Mas aí também, os músicos também. Quando eu vou fazer trilha sonora, eu normalmente falo, pô, abre aí suas gavetas, mostra para mim o que você já tem. Assim, todo mundo tem gaveta para abrir. É, tem gente é que não quer revelar o que tem lá dentro, mas gaveta todo mundo tem. Eu não assisto Big Brother, mas ontem, nas redes sociais de hoje, aparece os dois artistas, que se dizem artistas da Globo, pelado, dando bitoquinha, se beijando e é uma falta de respeito com a sociedade, com as famílias do nosso Brasil. Você é responsável também pelo lançamento na carreira cinematográfica do Fiuk, que acabou de ser a sensação do Big Brother Brasil. Você botou o Fiuk no paredão depois dessa aventura de reality dele? Olha, eu não assisto BBB, tá? Por incrível que pareça, eu acompanho as notícias que falam depois sobre o BBB. Eu vi o beijo do Fiuk, eu achei incrível, achei o máximo. Eu falei, gente, olha o Fiuk, adorei! Ele giu, né? Bonito! Eu admirei, assim, a entrega dele. O Fiuk que eu conhecia muito tempo atrás era muito na dele, muito tímido, e era a primeira vez que, de fato, ele atuava. Ele tinha a carreira dele como cantor, e eu precisava de uma personagem que cantasse, tocasse, e ele se encaixava perfeitamente. E foi uma delícia trabalhar com ele. Ele é um grande ator. Era realmente também muito espontâneo. Eu sabia que ele ia seguir carreira, eu tinha certeza disso. E eu quero agora hackear algumas histórias que estão dentro do seu celular. Na pandemia, eu descobri o podcast, o Pachecler. Em meio a tantas mortes pelo vírus, incluindo a do ator Paulo Gustavo, depois de 52 dias de internação. O programa novo da Tereza Cristina, que é o Botequim, se eu não me engano. Já que você quer assim, essa é a sua opção, cuidado para não magoar seu coração. Eu sou eclética. Tenho uma fase inteira de Rossini no meu Spotify. As minhas filhas não tinham Spotify, então meu Spotify era meio Spotify da família. Então, no meio das minhas músicas, quando fica naquela coisa aleatória, é muito engraçado, porque aí no meio aparece Tini. Quando me reiço, eu sinto um E me enamora se Deus, como Deus. O vírus é rebelde. A mulher, querida, rei, uma caixa de sol de beijo. Eu, um nome que eu chamo de mim, de longe, de longe, de longe para correr. A lá, Linge. No próximo bloco, a conversa é sobre política, em todos os sentidos, viu, pessoal? Politize aí a conversa na hashtag Provoca. Políticos são como viciados, mentem, trapaceiam e roubam como todo drogado. É a visão, tanto cínica ou realista demais, do escritor norte-americano Hunter Thompson. A minha convidada, uma vez, disse o seguinte, o mundo da política é uma cachaça. ou, Laís, que pinga marvada que você está falando que é a política? Me conta. Na verdade, me falaram isso quando eu aceitei o convite para a presidência da SPCIM e eu fui, assim, ver onde eu ia me meter. Então, eu falo, olha, Laís, o mundo da política você vai perceber que quando você menos imaginar, você já está lá dentro e completamente viciada nisso. é como uma cachaça, mas que te pega pelo prazer. Por quê? Porque, na verdade, é muito interessante a possibilidade de você, de fato, realizar coisas concretas através de política pública que você pode atingir e modificar a vida de tanta gente. Na hora que você percebe que isso é possível, que dá para fazer, nossa, eu te confesso, Laís, que te conhecendo há algum tempo, eu me surpreendi com você aceitar e depois com a bravura, com a coragem com que você fez a gestão da SPCIM. Eu quero te perguntar o que que te surpreendeu positivamente na política, porque negativamente a gente já conhece o cardápio. eu circulei muito lá dentro e fiz grandes amigos e grandes amigos que não necessariamente tinham a mesma posição política que eu tinha e isso também eu gostei, de perceber que você não precisa ter a mesma visão política para você poder dialogar e realizar projetos de forma conjunta. Isso me deu esperança. e isso eu vi que é preciso saber compor. Acho que fazer política nada mais é do que exatamente isso. Mas o Laís... Não é você se fechar no seu grupinho, é você ter a sua visão e você poder compor com uma outra visão e chegar ali num denominador comum, somando esforços. Eu concordo com você, mas não vai me dizer que você ficou amigo de gente de direita e os seus amigos da esquerda não acharam ruim. Acharam ruim, sim. Acharam ruim. O pessoal reclamou? Reclamou. Ela está pirando, ela está se entregando. E aí, o que você tem a dizer para eles publicamente? Eu acho que a gente está vivendo, esse susto que a gente está vivendo hoje com esse desgoverno, justamente, mostra a nossa não-articulação por parte da direita, do centro e da esquerda, que ou a gente sabe dialogar ou a extrema direita de fato toma o poder. E, no caso, a gente está vendo agora os milicianos colocando o pé em tudo, em todas as áreas. Então, isso é muito assustador. A gente andou pelo Jacaré, entramos em umas cinco, seis casas, todas com a mesma dinâmica, sabe? Casas arrombadas, tiros de execução. Não tem tiro de troca, não tem marcas de... Não parecem execução. O menino morreu sentado numa cadeira, gente. Sentado numa cadeira. Ninguém troca tiro sentado numa cadeira. Isso é execução. artista deve se meter em política raiz, essa política partidária, porque esse atual governo transformou a palavra artista num adjetivo depreciativo. Ser artista é ser vagabundo, meter a mão no dinheiro do governo. Os artistas, essa resposta dos artistas a esse desgoverno te satisfaz? É possível deter essa besta? É a pergunta que eu tenho. Bom, a gente só vai deter esta besta com um impeachment ou no voto, se a gente daqui até lá ainda conseguir votar, né? Espero que a gente sobreviva, que as urnas estejam abertas para isso, porque a gente está correndo risco o tempo inteiro. Eu acho que a grande resposta dos artistas e da área cultural é a vida que dá. Porque não existe uma sociedade, sem cultura, não existe uma sociedade sem os artistas. Nunca existiu essa sociedade sem os artistas e sem cultura. Faz parte da humanidade, né? Nós somos seres intelectuais que a gente, o que nos diferencia dos outros animais, justamente, é porque a gente consegue imaginar, a gente consegue sonhar, a gente consegue abstrair, ter um pensamento abstrato. Isso é criar, isso é, na verdade, é justamente uma das características mais básicas de um artista. Então, não tem como calar ou falar isso não existe, vai sempre existir. Eu vejo, por exemplo, no audiovisual, até na própria pandemia, esse desgoverno faz questão de diminuir ou desfazer as nossas qualidades enquanto setor da cultura e setor do audiovisual, acabando com a nossa agência, né? Mas, o audiovisual no mundo nunca esteve num momento tão interessante e de primeira necessidade da população para não enlouquecer, que ainda bem que a tecnologia nos deu essa possibilidade. Agora, eu estou falando com você aqui por essa ferramenta, né? Então, a gente tem ferramentas tecnológicas que a gente ainda consegue manter, as pessoas precisam, né? Dentro de suas casas, quem tem a chance de ter, claro, uma internet, mas de estar minimamente em contato e usando a sua mente para, muitas vezes, também para se distrair, muitas vezes, para não enlouquecer ou para estudar ou para aprender, né? Para se expressar. Então, assim, uma das empresas que mais, assim, aquela lista das dez empresas que mais lucraram na pandemia, você tem ali pelo menos duas plataformas de streaming, outras empresas da área também de comunicação. Então, como é que você, essas empresas, elas não vivem sem o conteúdo para a pessoa apertar o play? Quem é que faz aquele negócio? São os artistas, são os talentos, né? Então, assim, não tem como, é a economia. Cada vez mais, a cultura, ela também é economia, então, ela não vai acabar. Você, com essa história da SP City, foi mordida pelo bichinho da política, você está preparando uma candidatura? Se você falar não, eu sei que está. Ah, essa é uma piada também, né? Porque uma vez me perguntaram numa reunião na prefeitura se eu não queria me candidatar a vereadora, eu falei, não, de jeito nenhum, todo mundo riu. eu falo, Lais, normalmente, quem quer se candidatar fala com convicção que não quer. Eu morri de rio, eu não sabia. Então, pode responder. Não, eu posso responder, eu já fiz essa reflexão. E, não, eu preciso contar histórias, é uma necessidade que eu tenho que é contar histórias. Não tem volta essa decisão? Não tem volta, não tem volta, mas tudo pode acontecer, assim como eu não sabia que eu ia parar na SPC, eu sei lá o que vai acontecer daqui a 10 anos. Não, muito bem. O país vai ser esse daqui a pouco. Eu também. Mas hoje, eu tenho certeza que eu estou onde eu preciso estar, onde eu quero estar. Hoje ela tem certeza, mas daqui a pouco pode ser que ela precisa do seu voto. Não, só estou aqui, esse é um desejo meu, então, vamos colocar assim, esse é um desejo meu. Vamos ver o que os seus eleitores estão pensando da nossa conversa? O Said Albuquerque. É, o cinema nacional só sobrevive com dinheiro de impostos. É uma pena. Vai ser sempre um produto do Estado, diz ele. E aí, eu quero que você diga a ele e a todos nós, qual deve ser o papel do governo? Bom, primeiro eu acho importante falar no caso do audiovisual, que a gente tem o Fundo Setorial do Audiovisual e o dinheiro que faz parte desse fundo, ele vem do próprio setor audiovisual. Ou seja, não é o dinheiro público que é, ah, o dinheiro que estava reservado para a saúde, o dinheiro que estava reservado para a educação, agora foi para o audiovisual. Não, é um formato muito interessante em que a própria indústria alimenta a própria indústria. Esse dinheiro é da própria indústria, para ela fazer a roda girar. Então, vamos só esclarecer isso, isso é muito importante. Claro que ele é administrado por um ente público, mas assim, da onde vem, se você vai lá na historinha, da onde vem esse dinheiro? Veio da própria indústria, veio de quem explora comercialmente todas as telas, a tela do computador, a tela do celular, a tela da televisão, todo mundo que está ganhando, lucrando com este conteúdo, deve contribuir com esta indústria local. Isso é muito importante, e isso nem o próprio governo, desgoverno, entende, porque eles não querem entender, porque eles estão com um outro objetivo, que é não incentivar a nossa indústria local, que não faz sentido nenhum. A gente, na hora que a gente vê a Ford vai embora do Brasil, quantas pessoas eram empregadas naquela fábrica, gente, se você comparar isso com um set de filmagem, quando a produção do Kenny Reeves esteve em São Paulo, numa filmagem que não durou nem um mês, empregou mais gente, eram mais de dois mil postos de trabalho, então, é muita gente de trabalho, isso diretos, postos de trabalho diretos, nem estou falando do indireto, e é uma indústria totalmente contemporânea, no sentido que é uma indústria limpa, ainda por cima, se a gente não polui. Você e o Luiz Bolognese, seu grande parceiro, levaram o cinema para o Brasil todo com um projeto que se chamava Cine Mbebe e depois Cine Tela Brasil. O que essa experiência te ensinou sobre o país? Nossa, muito. Assim, eu acho que a minha primeira grande descoberta, justamente, no início do projeto, foi perceber que a gente levava os filmes, fazia os debates na sequência, e os debates eram muito interessantes, em qualquer canto do país. Você falando desses debates, me bate, assim, uma saudade de uma conversa. Como que está o debate no Brasil hoje? Está complicado, porque ninguém está ouvindo, todo mundo só está falando, ninguém escuta. E o que a gente faz? O que a gente faz? Às vezes, eu também fico pensando se não é hora de me recolher, de ficar quietinha no meu canto, porque, quando você se expõe, a gente tem tanto ódio no ar que, como não tem o diálogo, então, às vezes, é melhor falar não, deixa para lá, não vou partir para o confronto, não está na hora do confronto, a gente tem que evitar o confronto, então, acho que tem que dar um passinho para trás e deixar o caos, a poeira baixar. Não dá medo deste monstro crescer mais ainda dessa incomunibilidade, olha, eu não consigo nem falar, essa dificuldade de se comunicar que nós estamos percebendo, será que isso não pode crescer se ficarmos calados? Sim, eu concordo com você, mas, por exemplo, aconteceu aqui em casa que eu não sei, ainda não consegui fazer uma relação direta ou não, uma vez, batendo panela todo mundo, batendo panela, eu tenho um terraço e caíram coisas no meu terraço, garrafa, jogaram uma bíblia, foi uma coisa assustadora. que perigo, então, assim, achei estranhíssimo, fiz BO, mas, a gente foi parar nesse lugar, então, eu acho que também, às vezes, a gente pode fazer política, talvez, de uma forma mais inteligente, que é na surdida, não é ficar calado e não ter opinião, mas é acreditar, eu acho que isso é muito importante, acreditar na política, não acreditar que política é esse desgoverno que está aí, que é a contra-política, é a não-política, que é nos confundir na informação, é a política da fake news, mas, sim, existe uma política decente e que, dentro dessa política decente, você pode ter várias opiniões e que tudo bem, assim, eu acho, às vezes, a gente vê um pouco, às vezes, até é saudável, um pouco para lá, um pouco para cá, você chega no meio termo, o debate é importante, eu acho que uma sociedade sem debate é perigosa. Olha, eu tenho que dizer que a vontade minha de votar em você está crescendo nessa conversa, tá? E vai crescer mais, porque no próximo bloco nós vamos falar do papel da mulher neste momento, no Brasil 2021 com a Laís, no próximo bloco vem junto na hashtag Provoca. Não quero mais fingir que sou uma mulher que dá conta de tudo, eu não dou conta de tudo. É o desabafo de Rosa, personagem de Maria Ribeiro, no filme, como nossos pais, da minha convidada, Laís Bodansky. não quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo, eu não dou conta de tudo. Eu abri mão da minha vontade de escrever, de escrever uma peça, de ser dramaturga, entendeu? Eu fico escrevendo foda de cerâmica de banheiro. Ô, Laís, é você que está falando ali pela boca da Rosa? Eu também. Eu também, mas não só eu. Ali está a própria Maria, estou eu, todas as minhas amigas e a quantidade de rosas que apareceram depois que o filme foi lançado. É impressionante, como muitas mulheres se reconhecem em vários desabafos da personagem. Até o lado chato da Rosa. É. Porque é... O lado chato da Rosa. Mulher chata. Vamos falar, o lado chato ela é querer ser perfeita? Você se identifica com isso? Eu acho que toda mulher, mãe, quer ser perfeita e quer dar conta de tudo, porque acha que, de fato, não, agora eu trabalho, então eu tenho que fazer direito. Não, eu tenho que tomar conta da casa, fazer a comida para as minhas filhas porque o certo é fazer. Não cabe no relógio, no tempo do relógio, fazer tudo isso. Não. Vamos falar então do meio cinematográfico. É um meio ainda predominantemente masculino, né? Não sei se você concorda. Eu queria saber se você tem que ligar um modo sargento lá para o pessoal te ouvir. Não. Não tenho que ligar um modo sargento, não. Isso é uma visão muito velha do cinema, né? Assim, acho que nem os homens, mais, estão fazendo isso. E os que estão, vou te falar, assim, eles vão ficar sem trabalhar. É mesmo? Isso é uma boa notícia, hein? Será que está tão equilibrado assim? Eu vejo sets ainda, principalmente, enfim, câmera, eletricistas e tal, um ambiente muito masculino. O ambiente é masculino? Sim, você tem razão. O ambiente é. Mas eu digo a maneira mais incisiva e do tipo quem manda aqui sou eu, sabe? Essa postura um pouco eu dou ordens, vocês obedecem. Esse modo velho de trabalhar está mudando. Agora, sim, a participação das mulheres nas várias áreas ainda é pequena. Então, o audiovisual tem muita mulher, mas sempre nos bastidores, sempre de assistentes, né? Então, você tem na parte criativa, como diretora de fotografia, roteiristas, na direção geral, você tem poucas mulheres ainda. Mas isso está mudando. Tem uma tendência nova e que as mulheres estão percebendo que elas podem montar suas equipes com outro olhar. E isso está acontecendo. Eu quero lembrar do seu primeiro filme, O Cartão Vermelho, que não só é um filme do universo do futebol, que é um universo ainda muito masculino, mas é uma menina que dá uma bolada no saco dos meninos. Da onde veio essa ideia? Quando eu escolhi contar essa história, eu não tinha consciência de que ele era um curta, que ele tinha uma bandeira feminista tão evidente, tão clara. Não percebi, só fui perceber isso quando eu fiz como nossos pais, tanto tempo depois, que eu olhei para trás e falei, gente, olha, eu já tinha falado sobre isso. É muito ousado. Cara, que coisa. Você não tinha percebido, mas com certeza tinha sido a sua intenção. Quando eu li o conto da Jane Malaquias, Daniel, que inspirou o roteiro, justamente, eu como mulher me identifiquei muito com aquela menina que chutava a bola no saco dos meninos. Então, teve assim, eu, mulher, escolhi essa história porque ela me tocou de alguma forma que talvez um homem lendo o mesmo conto jamais vai. Claro que não, porque o homem levou a bolada. Levou a bolada. Você já fez isso, de fato? Não, eu não jogo futebol. Você nunca chutou uma bola dessa. Não, 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 não. Mas eu acho que eu já chutei de outra forma. De outra... Com certeza. Aspira pelo nariz, diafragma, respira pela boca, peito, peito cai. A nuca é o prolongamento da coluna. A nuca é o prolongamento da coluna. O Laís, você passou por uma escola que eu também passei, que é o nosso mestre, o Antunes Filho. o que você aprendeu de mais valioso com ele? Ou você é daquelas que tremia de medo do Antunes, como muitos e muitas? O Antunes, para mim, eu tenho ele na minha vida como um mestre, uma pessoa polêmica, até nos dias atuais também, porque ele era... Ele tinha um jeito autoritário, nada simpático. E eu acho que o principal que eu aprendi com ele, eu tinha 18 anos, quando eu entrei ali no CPT, eu entrei como atriz, mas justamente porque ele fazia um trabalho do ator ao autor, eu percebi a importância que eram todas as áreas para você desenvolver um projeto, no caso, uma peça de teatro, mas eu levei esse aprendizado para o cinema. e compreender que o processo é tão importante quanto o resultado, a busca intensa, e que trabalhar com arte, se você está buscando o aplauso ou o tapete vermelho, você está no lugar errado. Não tem que buscar o aplauso. Tem que buscar o quê, Laís? Você tem que ter, primeiro, prazer no processo. Tem que fazer sentido hoje. Eu lembro que ele falava muito que as pessoas ficam vivendo o próximo bloco, o próximo bloco, elas nunca estão aqui agora. Tem que estar aqui. Não interessa qual é o próximo bloco. Ele não vai ser bom se você não estiver hoje aqui. Então, essa compreensão do respeito do mundo das artes com a pesquisa, que é um trabalho sério, que não é o oba-oba, que não é a festa. Então, esse rigor que o Antônio tinha, que assustava, ainda bem que eu falo assim, foi pra mim um tapa na cara, porque quando eu entrei no CPT, eu confesso, eu entrei pela brincadeira, no sentido, eu quero ser triste. Uma vez eu encontrei, tive a chance de contar pra Julia Gunn que eu fui fazer CPT por causa dela. Eu quero ser Julia Gunn. Olha! Eu quero fazer aquela peça de teatro. Que legal! Eu quero ser ela. Mas, assim, no sentido, do glamour. Lúdico. É lúdico. Não, do sucesso. Eu queria sucesso. Ah, você queria o sucesso mesmo. Olha aí! O sucesso da Julia Gunn. Ela era incrível. Ela era. Os aplausos lindas, puta atriz, naquela juventude. Mas eu só enxergava o sucesso dela. Tá, tá. Eu não queria ser a Julia Gunn que estava ali suando, sofrendo, com certeza chorando contra o meu filho. ralou muito, entendeu? Aliás, eu estou muito feliz porque eu que levei a Julia para o Antunes para fazer o teste pela primeira vez. É muito difícil ser atora? É muito difícil interpretar? É difícil porque é muito simples. É uma brincadeira, entendeu? Mas como que é essa brincadeira? Não deixa de ser uma ilusão e um faz de conta. Então, você tem que ser meio como uma criança que acredita naquele faz de conta que você está fazendo, né? Você tem que ter fé absoluta naquela brincadeira, senão não tem graça brincar. Uma coisa também que eu aprendi com o Antunes, porque eu sofria muito lá e os atores sofriam muito com ele, eu falei, eu falei, não, é possível trabalhar e ter prazer. Aliás, para a gente viver o dia a dia ou aqui e agora, minha vida não pode ser um eterno sofrimento. Então, assim, tem que ter rigor? Sim, mas tem que ter prazer. Eu tenho muito prazer neste ofício e em contar histórias. Vamos falar desse seu sobrenome cheio de consoantes, Bodansky, seu pai, o Jorge Bodansky, enfim, um grande cineasta com grandes imagens do nosso país. Isso mais te ajudou ou atrapalhou? Claro que ajudou. Até eu acho que eu faço cinema por causa do meu pai, sem dúvida nenhuma. Tenho que falar isso na minha terapia. Admiro o trabalho do meu pai, acho que o meu cinema é totalmente diferente do cinema do meu pai. Teve um lado que me atrapalhou, sim, que é justamente a expectativa, pelo fato de eu ser filha de cineasta, de então, eu já tenho que sair fazendo. Eu me sentia na obrigação de já saber tudo e eu nunca sei e não sei até hoje tudo, né? Então, isso me atrapalhou. Eu me lembro, assim, que eu fiz faculdade de cinema, eu fiz FAP, mas eu entrei também na geografia, na USP. E eu tentei fazer uma... Transferir a geografia, o meu curso de geografia, para cinema na ECA, porque, de vez em quando, na USP tem essas... essas vagas internas, esses remanejamentos, você faz uma prova e pede para transferir. E naquele ano, eu lembro que abriu e eu me inscrevi para fazer a prova e, no dia da prova, eu não fui fazer a prova. Eu não consegui fazer a prova porque eu sabia que quem ia corrigir a prova eram os professores de cinema da época. e os caras vão ver meu nome, vão falar, nossa, essa menina não sabe nada, que horror essa prova. Eu não fiz a prova de ir medo. O seu pai dá palpite nos seus filmes e você no dele? Olha, eu mostro para ele, ele mostra as coisas também, mas eu acho que a primeira vez que eu mostrei que foi o Cartão Vermelho, estava em montagem, eu estava também numa crise, como todo filme que tem que ter crise, e eu não sabia se eu tinha um filme ou não, eu mostrei para ele. Quando acabou a sessão, em casa, era um VHS que eu mostrei para ele, que eu filmei da Moviola, que eu montei ainda na Moviola, o Cartão Vermelho. Mas aí acabou e eu falei, bom, agora meu pai vai falar o que eu tenho que fazer, porque eu não sei mais o que fazer com este filme. E aí eu falei, e aí, pai? Ele falou, ah, legal. E agora? Como que você fez com esse... Ih, legal. É legal, o que eu faço com esse ilegal, não é nada. Ou seja, voltei para a ilha, estava do mesmo jeito, se vira. Esse filme é seu, essa história é sua. Ai, meu Deus. Ainda na maternidade, eu levei vários macacões de banda para o meu filho, Ramones, Beatles. Meu filho já cresce ouvindo música boa. Também dei para ele essa sandália nordestina igual a que a minha avó, Baiana, trouxe para mim. Nordeste. Falam muito do seu pai e pouco da sua mãe. Quem é a Lena Coelho? Lena Coelho. Lena Coelho, baiana. Eu tenho este sangue baiano, ainda bem. Eita, maravilha. Exatamente. Minha mãe é uma pessoa muito importante porque ela também tem esse rigor. E é professora de História da Arte, aposentada agora. E viveu um momento muito interessante em Salvador, justamente quando Caetano surgiu, com Glauber Rocha, Helena Inês, aquele mundo, aquela Salvador, a minha mãe estava ali também. E aí ela foi para a UNB, a Universidade Brasília, quando a universidade surgiu. Ela foi de assistente, justamente, de uma professora da área de artes, de História da Arte. Foi lá que ela conheceu o meu pai. Meu pai era aluno. Mas a minha mãe, eu acho que ela representa muito a geração dela, de uma mulher que casou, que se separou. Aliás, quando os seus pais se separaram, você foi morar com a sua mãe e com a sua avó. Como que foi essa casa aí com mulheres tão poderosas, hein? Então, mas é uma avó torta, porque a minha avó, ela não era minha avó de sangue e não era da parte da família da minha mãe, era da parte da família do meu pai. Uau! Que moderno esse negócio! Muito moderno. E era engraçado, era a Annelise, né? A gente foi morar com a Annelise porque meu avô morreu e os meus pais se separaram, as duas moravam já perto uma da outra, eram muito amigas. Meu Deus! E a Annelise falou, Lena, vem morar aqui. É um apartamento grande. E aí, enfim, a gente foi morar lá e ainda bem. Porque foi muito importante. A Annelise, na minha vida, eu morei 11 anos, minha mãe saiu de casa, voltou a dar aula no MB. Ela falou, filha, vem comigo morar em Brasília. Eu falei, não, 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 eu quero morar em Brasília agora, eu aqui, aqui em São Paulo, a vida está ótima. Eu não saio daqui, não. E aí, eu fiquei morando só com a Annelise. Então, e a Annelise é uma alemã muito rigorosa. Eu fiquei, de alguma forma, assim, eu fui influenciada por pessoas muito rigorosas. A Annelise, o Antunes Filho, né? E tem uma outra pessoa na minha vida que eu também considero uma mestra, que é a Teresita Pagani, da escola Tearte, que é a escola que as minhas filhas estudaram, uma pré-escola, na verdade. E ela também é uma pessoa muito rigorosa e que eu não podia imaginar o quanto ela ia me influenciar, influenciar a minha vida, a minha postura de mundo, minha visão de mundo, e a nossa família, como educar filhos. Então, a Teresita também coloca, e ela também é uma pessoa muito rigorosa. Caramba, hein? Você foi forjada ali a brasa, né? Brasa quente. Português. English. Deutsch. Borboleta. Butterfly. Schmetaling. Hospital. Hospital. Krankenhaus. Ambulância. Ambulance. Krankenwagen. Ciência. Science. Naturwissenschaft. Sex. Sex. Geschlechtsverkehr. Batata. Potato. Catófilo. Avião. Airplane. Fluxo. O que que te faz chorar? Quando eu imagino uma pessoa que eu gosto muito e eu imagino que ela morreu. Engraçado, assim, que quando eu, às vezes, esse pensamento vem na minha cabeça também sem eu desejar. E eu fico imaginando que aquela pessoa pode não existir mais e aquilo me comove. Uma pessoa viva, tá? Não tá doente, não tá nada. Não tô sabendo e tenho certeza que muita gente está se identificando agora com você. você mente. Olha, eu faço um exercício imenso pra não mentir. Porque falar a verdade custa caro, né? Você mentiu nessa entrevista? Não menti. Olha, nós estamos com raça. agora é o seguinte, a gente pode omitir, né? que bom que você fez. Você deixou isso no ar pra gente. Lais Bodansky, então vá, pode mentir à vontade. O que é a vida? A vida é tão rara, né? O Lenine já escreveu essa letra, né? De música maravilhosa. Então, ela é muito divina, assim, o fato da gente estar aqui. Ela é muito rara, ela é muito rápida. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho a noção do tempo, do tempo deste planeta, o tempo da humanidade nesse planeta, quem somos nós neste micro, 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 micro segundo, a vida é um nada, né? Assim, e é tão especial. E ela é especial na beleza mais ingênua dela, né? Como é na natureza. A natureza, ela é toda, toda errada, no sentido de que não tem linhas retas. E por isso que ela é bonita, né? E quando começa a ter muita linha reta, fica óbvio, fica... Você já sabe o que vai acontecer, mas ela é inesperada. Adorei que a natureza é toda torta. Adorei, adorei esse papo. Aproveitar que você está numa posição que raramente está, que é na frente das câmeras, para fazer a selfie. Selfie é assim, não precisa de uma equipe inteira de cinema, então vamos ficar tirando o selfie. É isso que está acontecendo com a gente, Laís? É isso. Para que a gente quer ficar se vendo tanto? Selfies, a gente tem essa mania do sorriso. Eu tenho uma ruga aqui, assim, aqui. Onde? Deixa eu ver. Essa aqui, né? Marca de expressão, ó. É de estimação. E que todo mundo acha, que todo mundo pensa que eu estou brava. Então eu fico o tempo inteiro sorrindo, mas o meu sorriso, ele é falso muitas vezes. Eu não quero estar sorrindo. que maravilha. A gente está sempre de olho naquele lugar que a gente acha que está todo mundo olhando, né? É. Mas olha, para mim foi uma alegria poder olhar você assim, mesmo que pela tela, viu, Laís? Obrigado pela entrevista. Nossa, uma delícia, Marcela. Adorei o convite, adorei a conversa, e sou sua fanzoca, adoro seu programa. E viva Pedro que vem aí. E que o Pedro venha para ficar aí para muitas gerações. Obrigado, querida. Valeu, muito obrigada também. Tchau.